Fala pessoal, chegando nessa noite de segunda-feira com três informações importantes em relação internacional. Eu quero falar com você sobre Gabriel Baralhas, investimento feito pelo clube, na época visto como criativo, não deu certo e deve estar de saída do clube. Também sobre o Maurício, o Maurício que tem despertado os olhares de grandes clubes, de clubes de fora e também do Brasil, que pode talvez sair para um rival do Internacional. E também sobre a campanha que a torcida colorada começou nas redes sociais, neste momento o assunto mais falado no Twitter em todo o país, que é pedindo a saída de Mano Menezes. Um vídeo recheado de assuntos importantes sobre o Dia do Internacional. Mas antes, aquele convite rápido para ti que ainda não é inscrito no canal, não conhecia, gosta sempre muito bem informado, seja colorado ou não, tá? Porque Naba Shorts aqui do canal tem vídeos curtos diariamente com informações sobre o futebol nacional e internacional. Os vídeos longos seguem sendo sobre o Internacional, mas nos vídeos curtos também tem notícias sobre o mundo do futebol no geral. Então se tu ainda não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. E também muito importante, já deixa teu like nesse vídeo. Tu que gosta do meu trabalho, ajuda e muito com o YouTube para que o conteúdo seja entregue para mais gente. Agora sim, bora lá para as informações. Bom, vamos começar então falando sobre Gabriel Baralhas. Ele que chegou no Inter no momento em que o Inter tinha um certo problema com volantes. Afinal, o Gabriel estava machucado, a Arangues ainda não estava contratado, e o Johnny a gente não sabia o que esperar. Então ele veio com uma espécie de solução criativa. E tem que falar, ele vinha bem no Atlético Goianiense, mas com todo respeito, o Atlético Goianiense é uma grande diferença de tamanho, de estrutura, de torcida entre o Atlético Goianiense e o Internacional. Aqui acabou recebendo algumas oportunidades de Mano Menezes, mas acabou não se firmando. E agora não está mais nos planos do Inter. Com isso, o Colorado tem neste momento uma proposta, há uma proposta na mesa do presidente Alessandro Barcelos de retorno de Baralhas para o Atlético Goianiense. Ou seja, o clube quer novamente o jogador. Mas a proposta é de empréstimo. Lembrando, o Inter comprou o Gabriel Baralhas. Então o Atlético Goianiense quer o empréstimo do jogador, quer o retorno do atleta por empréstimo. A preferência do Inter é por uma venda. O Inter quer recuperar o investimento ou parte dele e acabar. É uma palavra ruim da gente falar, né? Mas acabar se livrando do jogador. Mas o Atlético Goianiense quer um empréstimo. Com isso, visa dar mais rodagem para o Gabriel Baralhas, que não vai receber oportunidades aqui no Inter. Afinal, o Rômulo se firmou, o Gabriel está voltando, o Arangues voltou. Então o Baralhas não vai receber oportunidades. O objetivo é dar rodagem para que o jogador possa, como eu posso dizer, ganhar mais prestígio, ganhar mais oportunidades. E talvez o Inter consiga vender lá na frente. Por que o Atlético Goianiense tem esse interesse? Primeiro, teve uma boa passagem por lá. Era um dos grandes destaques do time. Segundo, por que do empréstimo? Porque o Atlético Goianiense manteve uma parte do jogador. Então é também interesse do Atlético Goianiense valorizar o atleta, visando uma possível venda por parte do Internacional. Então, neste momento, a esta proposta, o Inter deve decidir em breve. A preferência é por uma venda, mas, sinceramente, agora não é informação, é opinião. Acredito que o Inter acabará emprestando o jogador. Afinal, consegue se livrar do salário do atleta e de um jogador que não vai receber oportunidades por aqui. E ainda corre o risco, digamos assim, de ele ir bem lá, se valorizar, ganhar rodagem, e o Inter conseguir vender e conseguir, pelo menos, recuperar parte deste investimento que foi feito em Gabriel Baralhas. Agora está tudo nas mãos do presidente Alessandro Barcelos. Tudo depende da decisão dele. Também quero falar com você sobre a situação de Maurício. Maurício que é o jogador mais valorizado do Internacional neste momento. Quando eu falo valorizado, eu quero dizer visado pelo mercado do exterior. É um jogador jovem, um jogador bom de bola e com potencial de crescimento. Então é hoje o grande jogador que chama a atenção dos olhos de clubes do exterior. E lembrando, no início deste ano, o presidente Alessandro Barcelos já falou o que todos nós sabemos. O Inter precisa vender algum jogador. Nesta metade de ano, o foco seria o Johnny. A tendência seria o Johnny. Mas André Cury, empresário do Maurício, confirmou que ele tem já propostas de grandes clubes. Segundo André Cury, de clubes do exterior, mas também de um clube aqui do Brasil. Nada mais, nada menos do que o Flamengo. Então sim, o empresário do Maurício confirma que há possibilidade de o Inter perder o atleta para um rival. Rival tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Simplesmente o Flamengo, o clube que, ao lado do Palmeiras, tem mais dinheiro no futebol brasileiro, tem mais dinheiro no futebol sul-americano. O André Cury, porém, não disse se há uma negociação em andamento. Só revelou isso, que há propostas de times, há interesse de times do exterior e também do Flamengo aqui no Brasil. Lembrando que nesse ano, no início desse ano, o Bragantino também demonstrou interesse no Maurício, mas na ocasião, como eu trouxe a informação aqui para vocês na época, o Inter não tinha interesse em negociar o jogador com nenhum clube do país. Maurício só sairia para algum clube do exterior. Mas nós não estamos falando neste caso de qualquer clube, né, gente? Nós estamos falando de um clube que não tem problema nenhum em gastar. Não tem problema nenhum em investir. E agora, a gente fica naquela expectativa. Maurício, fica ou não fica? Vai sair nessa janela? Vai sair na janela do final do ano? Afinal, o Internacional vai precisar vender jogadores para equilibrar as contas. E por último, a campanha que a torcida colorada está fazendo nessa segunda-feira nas redes sociais pedindo a saída de Mano Menezes. Esse vídeo está sendo gravado às 20 horas e 50 minutos dessa segunda-feira. Nesse exato momento, a hashtag Fora Mano Menezes é o assunto mais falado no Twitter Brasil. Ou seja, entre todos os assuntos que estão sendo falados no país, na rede social Twitter, a hashtag Fora Mano Menezes é que está em primeiro lugar, ocupando a primeira posição. Os torcedores colorados pedem a saída do treinador devido ao desempenho pífio que o Inter tem apresentado dentro de campo. Exceto, como eu disse ontem, um ou dois jogos nessa temporada no máximo. De resto, o Inter tem mostrado um péssimo futebol. Um futebol muito abaixo, mas muito abaixo do que se esperava após um vice-campeonato brasileiro como foi o do ano passado. Então, neste momento, a hashtag Fora Mano Menezes é o assunto mais falado em todo o Brasil no Twitter. então está aí este pedido, esta campanha que a torcida colorada está começando nas redes sociais pedindo a saída de Mano Menezes. Sinceramente, eu já falei por aqui, tem gente que concorda, tem gente que discorda, eu acho que o ciclo do Mano já se encerrou. Ele já deveria ter saído após a derrota no Clássico Grenal. Mas, se naquela sequência de derrotas que o Inter teve, naquela sequência de péssimos resultados que o Inter teve, a diretoria não desligou o Mano Menezes, não vai ser agora após uma única derrota contra o Fluminense que ele vai ser desligado. Então, pode a torcida fazer campanha, é direito do torcedor, mas a chance é praticamente zero da saída de Mano Menezes nesse momento. Estas são as informações desse vídeo e te convido a comentar aqui embaixo. Tu acha que a torcida acerta em pedir a saída de Mano Menezes? E, Maurício, se vier um valor bom, deve ser negociado agora, na metade do ano? Ou o Inter tem que segurar até o final do ano visando Copa Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro que o Colorado ainda disputa? Comenta aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia. Lembrando, uma ideia sempre respeitosa, gente. Ontem teve gente aqui me xingando, me ofendendo, e aí não. Pode discordar, pode concordar, mas com educação. Quem acaba te respeitando, exclua o comentário, bloqueio e vida que segue. Então vamos manter o nível, ter um espaço bacana pra discussão, pra debate, como a gente sempre teve por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!